Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo inteiro do Truck Simulator 2. Hoje venho trazer para vocês aqui que domingo rapaziada estará tendo sorteio aqui no canal, tá? Lembrando que o patrocínio aí foi o JJ Gamer, membro do canal PCL Gamer, só tem a agradecer ele aí. E os prêmios rapaziada, até o momento aí são 5 mapas suminas, 1 Volvo rígido, 1 Ford rígido e 1 carga Invisível Pro rígida aí também. Tudo do Lauro Wagner, beleza rapaziada? Então quem quiser participar, vou estar deixando o link na descrição aí. É só você clicar nesse link, vai ter as regrinhas já também tudo escrito bonitinho. Você vai lá, se inscreve, deixa o like, comenta aí pelo PCL que domingão aí a gente vai estar realizando esse sorteio aí que são um total aí de 8 mods até o momento, tá rapaziada? Então 5 mapas suminas, 1 Volvo rígido, tá? Do Lauro Wagner, 1 Ford no rígido também do Lauro e 1 carne Invisível aí do Lauro, tá bom? Lembrando que é patrocínio JJ, o link do canal dele vai estar na descrição, beleza? Quem quiser participar, vamos que vamos, fácil, super suave e boa sorte a todos aí dele já, beleza? Então aquele forte abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima, valeu! Se não tem as manhas, não entra não, tem a inscrição do profissional. Doce, doce como mel! Hum, 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 hum! Usa do outro e as manhas, hum, hum Presentado no oso... Fechando atiagonia Tchau, tchau.